Fala, pessoal! Com as emissões voltando, eu quero trazer para vocês um assunto que muita gente passa despercebido, muita gente não sabe que existe e muita gente acaba se frustrando depois. Você sabia que em algumas emissões pode ser que você não tenha direito de preferência? Pode ser que você, cotista do fundo, não tenha aquele direito de comprar cotas antes ou comprar aquelas cotas com garantia? Eu vou explicar para vocês como funcionam essas emissões diferenciadas e também quais são os fundos imobiliários que seguem esse padrão. Só para dar um contexto, em emissões de cotas, em ofertas públicas, os cotistas do fundo, eles podem comprar cotas com antecedência do mercado e também com uma certa garantia. Cada direito de preferência dá uma garantia de uma compra de cota. Então, essa modalidade, esse período a gente chama do direito de preferência, o período de preferência. Mas tem emissões que não possuem isso. São poucas, mas existem. Então, eu quero explicar para vocês como que funciona esse molde, porque essa não é a única diferença. Então, as emissões que normalmente são distribuídas pelo Itaú, e normalmente os fundos da Quineas são assim, seguem um padrão diferente. O primeiro, a primeira diferença é que não tem direito de preferência. Então, mesmo você sendo cotista, você não vai receber direito de preferência e você não vai ter a garantia e nem a prioridade de poder comprar essas cotas. Essa é a diferença número um. E, obviamente, por não ter preferência, não vai ter período de preferência, não vai ter período de sobras, não vai ter montante adicional, só tem o período público. A diferença número dois é que a participação dessas ofertas só pode ser feita através do Itaú. Então, você não consegue participar da sua corretora se não for a corretora do Itaú e você sendo cliente do Itaú. Então, para você participar da oferta pública, apenas tendo conta lá, é uma segunda limitação. A primeira não tendo direito de preferência, a segunda é sendo através do Itaú apenas. E por você estar participando na oferta pública, você vai estar participando com todo mundo. Então, além de não ter a preferência, você está ali disputando com as outras pessoas, porque essas distribuições são feitas também por ordem de chegada. Então, a gente não tem aquele método de distribuição que vai recebendo todos os pedidos e depois divide via rateio. Nesse caso, é por ordem de chegada. Então, você chegando primeiro, você garante ali que você vai ter as suas cotas. Se você for deixando para os últimos dias, pode ser que não tenha mais cotas para você comprar. E a quarta diferença é o preço. Inclusive, eu aproveito isso para justificar também uma diferença que você vai ver no Suno Emissões, que é a nossa plataforma de acompanhamento de emissões, e o valor de fato dessas ofertas. Essas emissões, elas têm divulgado um preço de referência inicial antes delas começarem. Então, é o preço que a gente coloca lá no Suno Emissões. Mas, e isso também é uma característica diferente dessas ofertas para as ofertas padrão, é que o preço varia todos os dias. Então, todos os dias, o fundo tem um valor patrimonial diferente. Então, ele é atualizado diariamente e esse valor patrimonial será o valor de referência para subscrição na emissão. Além dessa atualização diária no valor patrimonial, também há um acréscimo no valor de subscrição da variação de 85% da taxa DI. Ou seja, quanto mais para frente você deixar para subscrever, mais caro vai ficar. Então, digamos que o valor patrimonial ficasse estável em R$100, se fosse R$100 todos os dias. No primeiro dia seria R$100, depois no segundo seria R$100 e alguns centavos, que seria essa variação do DI, depois mais alguns centavos, depois mais alguns centavos e assim sucessivamente até acabar o período de subscrição. Então, os primeiros dias, em tese, são mais baratos. Só que não é só isso. Lembrando que o que mais afeta é a variação patrimonial. Então, se um dia tiver R$99 e depois tiver R$100, isso daí vai afetar o preço de subscrição. E como isso a gente não tem controle todos os dias, no Suno Emissões a gente não tem essa atualização diária, mas você tem o valor de referência lá. Se você quiser participar, confira na sua corretora lá do Itaú, certinho, qual é o valor do dia para você não acabar pagando alguma coisa que você não estava prevendo. Então, você vê que essas ofertas são muito diferentes. Não tem preferência, é só pelo Itaú, é por ordem de chegada e o preço varia todos os dias. Então, assim, para um investidor que gosta de comprar com preferência, de que gosta de aumentar a posição em ofertas, com garantia, tendo seus direitos lá, realmente esse modelo de oferta não é nada interessante. Mas o lado bom é que a oferta, historicamente, olhando os fundos, ela tem uma velocidade muito mais rápida de alocação. Então, ela começa e termina muito mais rápido que outras ofertas, além de ter um custo mais eficiente do que outras ofertas. Então, a gente tem ofertas no geral, ofertas públicas, ali rodando em 3% de taxa. Nessas daí, do Itaú, fica ali mais ou menos em 1%, então elas são mais baratas. Então, assim, apesar de ter o lado negativo dessas limitações, também tem um lado positivo. Mas você deve estar pensando, tá, você falou um monte de coisa até agora, mas quais são os fundos que têm essa modalidade? E eu separei aqui a lista para vocês. A gente tem os fundos da Kiner, então, Canip, KNHY, CAFOF, KNRI, todos esses seguem esse modelo de emissões. Então, se você tem esses fundos na sua carteira, saiba que você não tem direito de preferência. A exceção é o KMSC. Esse tem o modelo tradicional de emissão. Então, é período de preferência normal, direito de preferência normal, preço fixo, tudo normal. Tirando ele, todos os fundos da Kiner seguem esse outro padrão que eu acabei de explicar. Além dos fundos da Kiner, os fundos da Vectis também fazem isso. VCRR e VCJR também são distribuídos pelo Itaú, também seguem essa mesma característica. Obviamente, o objetivo do vídeo era explicar para vocês como funciona, mas eu também quero deixar uma mensagem importante. O quanto é importante você ler o regulamento do fundo e ler o prospecto da oferta? Porque essas informações que eu passei, elas não são informações obscuras, não são informações secretas. Se você abrir o regulamento do seu fundo, você vai ver essas regras lá. Você vai ver que fala que fundo X faz emissões só pelo Itaú, que não vai ter direito de preferência. Então, você consegue ver isso no regulamento e também no prospecto. O prospecto também tem muita informação do regulamento ali dentro, além de, obviamente, as características específicas da emissão. Então, a mensagem que fica é, leia o regulamento, leia o prospecto e veja se o seu fundo tem alguma característica peculiar ou não sobre as emissões. Então, eu espero que você tenha entendido essa modalidade um pouquinho diferente de emissões. Inclusive, tem algumas emissões do Kiner acontecendo enquanto eu gravo este vídeo. Confere lá no Suno Emissões todas as datas, todos os valores, tudo o que a gente tem sobre emissões, histórico, presente, futuro, tem tudo lá para você acompanhar. Sobre emissões, é só jogar no Google ou olha aqui embaixo na descrição que a gente deixa o link para você. Espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho